A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 teve falta de sostenimento, desconcentração e o cabalho número 2, trochando, você pode apreciar na pista de ressonância também, teve o mesmo percance falta de sostenimento. Os cabalhos similares, em parte do fenotipo, em sua apresentação e por isso, ao final, havia que novamente volá-los a mirar em uma prova exigente, em uma prova de comparação e o sorteio a prova dos círculos, três círculos trochando no mesmo sentido e no último círculo cambia sobre a marcha e inicia o galope no sentido contrário. E vocês apreciaram que há um cabalho que essa prova de dificuldade manejou de melhor maneira, com mais solvência e com melhor atitude, mantenendo a agilidade na trocha, um cabalho que se notou muito mais alegre e firme, mantenendo sempre a alegria em seus giros. Então, o outro cabalho cumpliu, mas não com a mesma agilidade que se o fez um dos cabalhos. O cabalho no primeiro posto, o cabalho número 1, a cinta roja, o cabalho que porta no número 2. Se lhe otorga cinta azul de primeiro posto, a exemplar com o número 1, fogo naso de diamante. É um hijo de prodigio de Maria Rosa, infania de lago claro. Abuelo materno, Ana Fác del Punto. Criador e proprietário, Néstor Alonso Zuluaga, pasta en criadero de diamantes, zanpues. Departamento de sombre, monta Leni Quintero. Cinta roja de segundo posto, a exemplar com o número 2, Poliuto de Calatrava. É um hijo de honor, en Toscana de Misa. Abuelo materno, emperador de Santelbo. Subcriador, Paula Andrés Barguil. Propiedad de Agropecuaria Calatrava. Pasta en Agropecuaria Calatrava CDT. Departamento de Córdoba, monta Óscar Caldera. P chances de showers pelo governo predigá-los Causeventions. wiped 판도 dramatic. Diamantes. Nothing atropecuaria. Autenticuaria Calatrava. Propiedad de Agropecuarias Calatrava. Premida de Agropecuarias. Propiedad de Agropecuarias vor Goldskva. Tribeüss congregation, Obrigado.